Pessoal, olha só, acabei de passar a data da prova então, vocês sabem que são as mesmas questões de trabalho. Peguei quatro questões muito similares àquilo que tu pode enfrentar na tua prova, muito similares às que a gente fez de trabalho, pra que tu comece a treinar agora. Então tu vê, eu estou evitando começar a matéria nova pra que vocês não se confundam. Assim na próxima aula a gente corrige a tarefa e na próxima já é prova. Empacou e chamou, galerinha. Isso.